Para ficarmos na mesma página, vale usar uma definição de metaverso da consultoria Gartner. Um espaço virtual coletivo compartilhado, criado pela convergência da realidade física e digital virtualmente aprimorada. É persistente, proporcionando experiências imersivas aprimoradas, sendo acessível por meio de qualquer tipo de dispositivo, de tablets a monitores montados na cabeça. Terá uma economia virtual própria, possibilitada por moedas digitais e non-food tokens, NFTs. O que Zuckerberg promete com o metaverso da meta? Ele promete que os usuários poderão ter casas virtuais maravilhosas, escritórios virtuais, haverá uma série de conveniências na sua vida no metaverso, facilidades, possibilidades de jogos e diversões e a realização de sons impossíveis no mundo concreto. Qualquer produto que possa ser digitalizado poderá ser criado no metaverso. Qualquer desses produtos beneficiará a vida do usuário. Exemplos bem além da questão de livros. Por exemplo, telefones. Não haverá necessidade de aparelho de telefone. A partir do momento que estiver no metaverso, o seu avatar usará um telefone completamente digital. As aplicações, consequentemente, também estarão funcionando todas no metaverso de forma digital. Televisões, para que? As imagens estarão todas sendo projetadas dentro daquele metaverso que está sendo visto a partir daquele óculos. Roupas, por exemplo. Quem vai precisar de roupas será seu avatar. Realização de turismo. Turismo também não haverá necessidade de entrar num avião ou um automóvel e se deslocar. Qualquer local do mundo poderá ser visitado de forma virtual. Até mesmo poderá ser criado um cavalo virtual para que você possa cavalgar virtualmente. Quer viver na Idade Média? Também é possível criar um mundo na Idade Média onde o seu avatar poderá ali interagir com outras pessoas que também querem viver nesse mundo. Praticamente, para o mundo real, restará apenas a necessidade de um local para o seu corpo descansar e também será necessário algum tipo de comida real. Na visão de Zuckerberg, que ele está vendendo, não haverá mais barreiras. As diferenças de oportunidade entre, por exemplo, um habitante de Bangladesh e um habitante do Vale do Silício, nos Estados Unidos, essas oportunidades serão as mesmas. Pessoas com necessidades físicas especiais, não no metaverso. Na educação, por exemplo, haverá laboratórios 3D para todo mundo, para crianças de qualquer local do mundo. E mais, como os aplicativos vão substituir quase tudo, não haverá necessidade de televisão, necessidade de automóveis, necessidade de aviões para nós nos deslocarmos, a poluição vai diminuir e não haverá mais aparelhos para descarte. Ok, muitas promessas. E qual tem sido a reação a essas promessas de Zuckerberg? Fora das campanhas patrocinadas, houve uma grande falta de entusiasmo. Tendo em vista os vários problemas do Facebook, muitos criticam o anúncio de Zuckerberg, desconfiando desse mundo virtual turbinado. As pessoas estão vinculando esse metaverso da meta a problemas com privacidade, a busca de lucros excessivos que Zuckerberg normalmente vem perseguindo no seu Facebook e também acusando Zuckerberg de tentar se apropriar da ideia de metaverso para que apenas a sua empresa, a meta, domine tudo. As críticas também, elas ressaltam a questão de que apenas trocar o nome de Facebook para a meta não resolveu a quantidade enorme de problemas que o Facebook tem. E também, muito falado, esse aumento da imersão no mundo virtual pode potencializar os males que nós já vemos por aí, a questão do vício em estar o tempo todo naquele mundo virtual, especialmente para as crianças. E dentro da empresa? Como que os funcionários da meta estão reagindo a toda essa mudança? Em uma reportagem do New York Times, de outubro de 2022, um ano após a troca do nome de Facebook para a meta, há relatos de funcionários desmotivados e altos executivos criticando a estratégia de Zuckerberg. Note o título da reportagem, Ceticismo, Confusão, Frustração, Dentro das Lutas do Metaverso de Zuckerberg. Reuniões internas onde o uso do óculos é obrigatório, funcionários fazem corpo mole, porque eles dizem que é muito melhor fazer essas reuniões através de aplicativos como, por exemplo, o Zoom. Muito é falado por lá. A simples verdade é que, se não gostamos, como podemos esperar que os nossos usuários gostem? Outras empresas, e há muitas empresas, além do meta, estão no negócio do metaverso. Veja o que disse o CEO da Microsoft. Com nossos metaversos, você pode começar com o Digital Twin, o gêmeo digital, construindo um modelo digital rico de qualquer coisa física ou lógica, sejam recursos, produtos, um ambiente complexo que abrange pessoas, lugares, coisas e suas interações. O gêmeo digital está vinculado ao mundo físico, em tempo real, para que você possa monitorar o ambiente e colaborar usando a realidade mista. Você pode fazer simulações, você pode aplicar inteligência artificial para analisar e prever estados futuros. Veja, essa proposta do metaverso da Microsoft, ela tem uma proposta de valor, uma oferta muito clara. Ela está trabalhando com gêmeos digitais, de modo que um grande projeto que vai ser construído no mundo físico, ele seja o primeiro construído no mundo virtual, para que simulações possam ser feitas. É um foco, é um foco que mostra realmente para que serviria esse metaverso da Microsoft. Um outro metaverso também muito popular é da Epic Games, muito conhecida pelo seu jogo Fortnite, que também tem atividades muito relacionadas ao metaverso. E essa empresa, a Epic Games, ela critica o modelo de anúncios, que é o modelo basicamente do Facebook, que agora é a meta, e defende colocar a diversão no centro do modelo. Assim, o objetivo passa a ser a participação e a colaboração dentro desse metaverso, incentivando a formação de novas amizades. Isso é bem diferente de vender espaços para anúncios, e seria aí um metaverso que não tem muito a ver com o metaverso que Zuckerberg está propondo. E um exemplo que foi bastante comentado no metaverso da Epic Games foi um show da cantora Ariane Grande, que foi feito no metaverso do Fortnite. Outro exemplo relevante é a Roblox, que é uma plataforma de jogos baseados normalmente em um mundo aberto. E na Roblox, há uma espécie de plataforma de simulação que permite que cada um crie do zero o seu próprio mundo virtual. E nesse mundo virtual criado pelos seus usuários, outros jogadores podem participar e interagir, também com foco na diversão. Por enquanto, em todas essas discussões de metaverso entre as empresas, existe aí um espírito de cooperação, porque os padrões ainda não estão definidos. A Microsoft, por exemplo, anunciou em outubro de 2022 que todo o sistema operacional Windows, com seus aplicativos, e que tem foco tanto em negócios quanto em jogos, eles estarão abertos ao metaverso da meta. Eles terão compatibilidade com o metaverso da empresa meta. E quase todas as grandes empresas do Vale do Silício, elas estão participando do MSF, que é o Metaverse Standard Forum, que, de certa forma, compromete essas empresas a criarem e a seguirem padrões técnicos para a criação do metaverso que eles são abertos e são interoperáveis. De modo que se você criar um avatar no metaverso de uma empresa, você consegue migrar esse avatar para o outro metaverso de outra empresa sem nenhum tipo de problema. Quem não está participando desses fóruns é a Apple, porque a Apple tenta manter os seus usuários dentro do seu jardim, em detrimento da compatibilidade com os outros produtos. Mas essa é a estratégia da Apple. Em 2023, o progresso desse fórum, do Metaverse Standard Forum, o progresso ou a falta do progresso, será um grande indicativo, será uma maneira de nós avaliarmos se o metaverso é realmente uma ideia promissora no curto prazo. E, no momento, esse espírito é de colaboração. Mas será que após alguns desses metaversos começarem a render lucro, será que essa colaboração vai continuar ou quem conseguiu o lucro primeiro vai deixar os outros para trás? E outra questão importante, será que a meta de Zuckerberg, em razão de seu poderio, afinal de contas, o Facebook tem 3 bilhões de usuários, e as estratégias passadas do Facebook também, elas não indicam uma postura muito ligada à colaboração. Será que a meta vai tentar dominar tudo e criar um metaverso de metaversos? Uma plataforma onde quem realmente vai dar as cartas é Zuckerberg. E se ele fizer isso, o que os indivíduos, os concorrentes, ou mesmo governos podem fazer, ou conseguiriam fazer? Esse ponto é para a reflexão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho